Bem, bom dia. Bom dia a todos. E a gente vai dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, na nossa última aula, a gente comentamos sobre a parte de cinética química, tá? E agora a gente vai responder alguns exercícios relacionados a esse conteúdo. Bem, lembrando que cinética estuda o quê? A velocidade com que uma reação ocorre. A velocidade com que as reações ocorrem, tá? Em uma reação química, toda ela tem o seguinte comportamento. Os reagentes são consumidos e os produtos são formados, certo? Então, na medida que uma reação ocorre, a quantidade de reagentes vai diminuindo. No primeiro momento ela é máxima. A partir do momento que a reação vai ocorrendo, ela vai diminuindo. E, no primeiro momento, a quantidade de produto é zero, é nula. E no momento que a reação começa a ocorrer, a quantidade de produto começa a aumentar. Tá certo? Ok? Lembrando que a velocidade, um dos fatores que influenciam na velocidade, é justamente a concentração. Tá? Então, na medida que a reação vai ocorrendo, a quantidade de reagentes no início é a máxima. E, quando a reação começa a ocorrer, essa quantidade vai diminuindo. Isso implica dizer que, no primeiro momento, o valor da velocidade é máxima. E, à medida que ela vai ocorrendo, a quantidade dessa... O valor da velocidade vai diminuindo. Tá certo? A velocidade é sempre em função da concentração dos reagentes. Certo? Então, veja o seguinte. O gráfico abaixo representa a variação das concentrações das substâncias X, Y e Z durante a reação em que elas tomam par. A equação que representa a reação é... Bom, aqui o gráfico mostra o comportamento da concentração em função do tempo. A curva Z está indicando que, à medida que o tempo passa, a concentração da substância Z está diminuindo. Então, Z vai ser reagente. Tem um comportamento de uma substância que se encontra na posição de reagente. Tanto X, a curva X, como a curva Y, está indicando que, à medida que o tempo passa, as concentrações dessas substâncias estão aumentando. Isso implica dizer que X e Y têm um comportamento de substâncias que se encontram no produto. Então, veja que o gráfico nos indica que Z é reagente e X e Y são produtos. A alternativa em que I se indica é a alternativa E. O 2. A relação a seguir mostra a variação da concentração de uma substância A em função do tempo, em uma reação química. Qual será o valor da velocidade média da reação de A correspondente ao intervalo de 4 a 14 minutos? A velocidade média é igual à variação da concentração... Variação da concentração... Variação da concentração... E aqui agora... da substância A que ele se refere, não é isso? Deixa eu botar aqui um espaço. Deixa eu botar aqui um espaço pela variação do tempo. Então, a expressão da velocidade média de uma reação é isso. O termo variação só me interessa o quê? A situação final menos a inicial. Então, quando eu falo variação da concentração em relação à substância A, eu estou falando o quê? A concentração final menos a concentração inicial. Pela variação do tempo. Variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Ele quer que a gente determine essa velocidade média vai ser no intervalo de 4 a 14 minutos. Então, nesse intervalo de 4 a 14 minutos, qual vai ser a minha concentração final? A concentração final vai ser a concentração correspondente ao tempo final. Já que é no intervalo de 4 a 14 minutos, a concentração correspondente ao tempo inicial é a concentração correspondente ao tempo inicial. Como ele quer no intervalo de 4 a 14 minutos, o tempo inicial é 4. Então, a concentração correspondente ao tempo inicial é 4,3. Isso dividido por tempo final, que é 14, menos o tempo inicial, que é 4. e, portanto, a velocidade média vai ser igual a menos 0,3, menos 4,3, menos 4. Não é isso? Vou colocar assim. Então, a velocidade média vai ser igual a menos 4, aliás, menos 0,4. No caso, qual seria a unidade? mol por litro vezes minuto, certo? E aqui tem um detalhezinho, tá? Lembre-se, não existe velocidade negativa para uma reação química. Então, quando eu me deparo com esta situação, porque na matemática, a gente tem que tomar o corrido rigor, não é isso? A gente considera o resultado em módulo. Então, não esqueça, não existe velocidade negativa para uma reação química. Está certo? Então, nesse caso, a gente vai considerar o módulo. E aí, vamos escrever que a velocidade média vai ser igual a não por conta da matemática, do rigor matemático, e sim por conta de definição. Uma reação química não tem como ocorrer com velocidade negativa. a 0,4 mol por litro vezes minuto, já que o tempo está em minuto. Ok? Tranquilo? Então, é dessa maneira que a gente determina a velocidade média de uma reação. Veja o terceiro. A formação do dióxido de carbono pode ser repressada pela equação. Se a velocidade de formação do dióxido de carbono for 4 mol por minuto, o consumo de oxigênio em mol por minuto será o quê? Bom, uma questão extremamente fácil. Apenas um pouquinho de interpretação de estecometria, né? Veja. E o que a equação está nos fornecendo de informação? Um mol de carbono está reagindo com um mol de gás oxigênio, produzindo um mol de dióxido de carbono. Então, as proporções aqui é de 1 para 1 para 1. Lembrando que reagentes são consumidos, produto é formado. Então, se a velocidade de formação de dióxido de carbono é de 4 mol por minuto, a velocidade de consumo, tanto do carbono como do oxigênio, também vai ser de 4 mol por minuto. Já que a proporção aqui é, para cada 1 mol de gás oxigênio que é consumido, produz 1 mol de dióxido de carbono. Para cada 1 mol de carbono que é consumido, produz 1 mol de dióxido de carbono. Então, a alternativa aqui é a alternativa E. Aquele tipo de questão que você não pode perder de forma alguma, né? 4. A combustão do butano corresponde à equação. Aqui é uma informação interessante. Lembre-se, toda combustão de matéria orgânica, toda combustão de matéria orgânica completa, toda combustão completa, produz sempre dióxido de carbono e água. Tenha sempre essa informação com você. Combustão completa de material orgânico sempre produz dióxido de carbono e água. Quando a gente está estudando reações orgânicas, isso nos ajuda muito. Se a velocidade da reação for de 0,05 mol butano por minuto, qual a massa de dióxido de carbono produzida em meia hora? Bom, vamos determinar. A proporção aqui é de, para cada 1 mol de butano que é consumido, produz 4 mols de dióxido de carbono. Está certo? Então, vamos analisar, vamos determinar a massa de dióxido de carbono que é obtida em um minuto. Já que eu tenho, já que eu com essa informaçãozinha aqui e com a reação química, eu consigo determinar isso. Está certo? Para 1 mol de butano, produz 4 mols de dióxido de carbono. Como a relação aqui é mol com massa, já que é a massa que ele está querendo de dióxido de carbono, vamos determinar primeiramente a massa molar do dióxido de carbono. Então, massa molar do CO2. isso vai ser igual a a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 2. Isso vai ser igual a e isso vai ser igual a 44, não é isso? 32 mais 12, 44 gramas. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Uma regrinha de 3, não é? 1 mol 1 mol de CO2 1 mol CO2 Vai produzir Que massa de CO2? Ora, vai produzir 44 gramas vezes 4. Isso vai ser igual a quanto? 4, 16, não é isso? 186, não é isso? 176 gramas. E aí, eu quero saber, tá? Já que ocorre a velocidade de 0,05 mol butano por minuto, vamos determinar a massa referente, a massa de CO2 obtida nesse 1 minuto. Então, 0,05 mol de CO2, né? vai produzir X. Portanto, X vai ser igual a... Quem tiver aí com a calculadora fácil, pode fazer e me indicar. 8,8 gramas. Só que isso aqui é a massa de dióxido de carbono que a gente está obtendo em 1 minuto. Ele pede em meia hora. Lembre-se, 1 hora são 60 minutos. Meia hora vão ser 30 minutos, tá? Então, para meia hora, né? Então, para 30 minutos. Você vai pegar aí 8,8 e multiplicar. Vai dar 264 gramas. Gente, tranquilo aqui, hein? Alguma dúvida aqui quanto a gente respondeu? Posso passar para o exercício 5? Pode passar. Beleza. Sim, senhora. 5, considere o diagrama baixo para a seguinte reação. A entalpia da reação e a energia de ativação representadas são respectivamente bom. Aí, só lembrando de termoquímica. Ora, a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. O eixo Y está me dando o quê? A energia em quilo caloria por mol das substâncias presentes no processo. E o eixo X indica para mim o caminho da reação. A reação está ocorrendo da esquerda para a direita. Lembre-se, sempre a reação começa por quem? Reagente que forma produto. Então, isso indica que os reagentes aqui é o bromo e o hidrogênio que ambos têm entalpia igual a zero e o meu produto é o ácido bromírico mais átomos de hidrogênio que tem entalpia 25. Como a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes vai ser 25 menos zero. Então, a variação da entalpia vai ser de 25. Ele quer também que a gente indique a energia de ativação. Vamos para a definição. O que é a energia de ativação? É a energia fornecida aos reagentes para que se forme o complexo ativado. E o complexo ativado é o que está entre reagentes e produtos. Então, observe que o meu complexo ativado é essa crista dessa onda entre reagente e produto que tem entalpia igual a quanto? 28. Mas os reagentes tinham quanto de energia? Zero. Então, veja que para formar o complexo ativado os reagentes tiveram que absorver 28 quilo calorias. Beleza? Aplicação de definição. Qual é a definição de energia de ativação? Quantidade de energia fornecida aos reagentes para formar o complexo ativado. O que é o complexo ativado? É um estado intermediário entre reagentes e produtos. Está certo? Então, como para formar o complexo ativado os reagentes tiveram que absorver 28 quilo calorias? Como ele quer? Respectivamente, primeiro, a entalpia da reação, que é 25, depois a energia de ativação. Então, 25 e 28. Cuidado aqui. Observe que a alternativa B também é 28 e 25. Fique atento à palavrinha respectivamente. Certo? 6. Em presença de ar e a mesma temperatura, o que queima mais rapidamente? Um quilograma de carvão em pó ou um quilograma de carvão em pedaço? Veja, aqui, está se refinar a um fator que altera a velocidade da reação, que no caso é a superfície de contato. Quanto maior o contato entre as substâncias, entre os reagentes, mais rápido será essa reação, maior será a velocidade da reação. Então, como é que eles vão ter maior contato? Quanto menor for o tamanho da partícula dos reagentes. Beleza? Uma coisa é você dissolver um comprimido inteiro, outra coisa é você pegar esse mesmo comprimido, triturar e dissolver. A gente vai observar que o contato dele triturado, no caso, a dissolução em água, o contato dele com a água dele triturado é bem maior do que ele inteiro. Então, quanto menor o tamanho das partículas dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Então, agora ficou fácil. Um quilograma de carvão em pó vai queimar mais rapidamente que um quilograma de carvão em pedaço. Na mesma temperatura. Qual é a nossa justificativa? Maior contato dos reagentes, maior superfície do contato. Certo? Então, resposta em pó. Maior superfície do contato. Tá? Sete. o gráfico a seguir refere-se ao diagrama energético de uma reação química, reagentes, produtos. Onde se vê e deixa cá dois caminhos de reação. Beleza? Após uma análise das entalpias dos reagentes, dos produtos e dos valores A, B, C e D, podemos afirmar que há. bom, então veja se a reação é endotérmica ou exotérmica. Nós vimos, lembra o seguinte, deixa eu fazer aqui um... Pessoal, tá? A variação de entalpia que a gente representa assim dessa forma delta H vai ser igual a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Certo? Bem, para que seja para que seja endotérmico, isso aqui tem que me dar um valor maior que zero. Certo? Para que seja exotérmico, essa operaçãozinha matemática tem que nos dar um valor menor que zero. Valores maiores que zero são valores positivos, valores menores que zero são valores negativos. Certo? Então, para que eu encontre um valor positivo, o valor da entalpia do produto tem que ser maior do que do reagente. Lembre-se, sinais contrários, subtraído ao sinal do maior. Se eu quero um valor positivo, nesse caso aqui, o valor da entalpia do produto tem que ser um valor maior do que do reagente. Se o valor da entalpia do reagente for maior do que do produto, quando eu fizer a continha aqui, pelo rigor matemático, eu vou encontrar um valor menor que zero, um valor negativo. Certo? Então, já aqui, para a variação da entalpia, vou até fazer assim, depois eu vou postar esse arquivo para vocês, aí vocês não vão ter dúvida, a variação da entalpia. Se for um valor menor que zero, o processo é isotérmico. se for um valor maior que zero, o processo é endotérmico. Certo? Bem, então, aí eu vou só olhar a questão matemática, o rigor matemático. Para ser positivo, maior que zero, o valor da energia do produto tem que ser maior do que a do reagente. se o valor da energia do reagente for maior do que a do produto, tá? Aí o processo é exotérmico. Então, vamos olhar isso no gráfico. Observe que o gráfico está indicando para a gente que o eixo Y corresponde à entalpia, o eixo X o caminho da reação. Tá? Então, ele está indicando para a gente que a energia ou a entalpia do reagente é maior que a do produto. Já que a entalpia, o gráfico nos indica que a entalpia aumenta de baixo para cima. Então, a entalpia do reagente é maior que a do produto. Certo? Portanto, quando isso acontece, o processo é exotérmico. Tá? quando a entalpia do reagente for maior que a do produto, eu vou encontrar um valor menor que zero e isso caracteriza ou representa processos exotérmicos. Certo? Bom, primeira coisa. só nisso você já elimina a alternativa A e a alternativa B. Só com essa análise. Ok? Vamos para a alternativa C. A reação exotérmica é E. E a energia de ativação sem a presença do catalisador é representada por C. Lembre-se, vamos aplicar aqui. Primeiro, o que é energia de ativação? Energia de ativação é a quantidade fornecida aos reagentes para que se forme o complexo ativado. Veja, o caminho 1 está indicando a quantidade de energia fornecida ao reagente. e isso está indicado por quem? Por A. Então, A corresponde à energia de ativação sem o catalisador. O que é o catalisador? O catalisador, ele diminui a energia de ativação para que a reação ocorra de forma mais rápida. Isso está sendo indicado no caminho 2. Beleza? Então, a energia de ativação com o catalisador está representada por B. É a quantidade de energia fornecida ao reagente para formar o complexo ativado. O 1 é o complexo ativado sem catalisador. O 2 é o complexo ativado com catalisador. C é a diferença da energia de ativação sem catalisador do catalisador. Então, quando ele diz que a reação exotérmica está correta e a energia de ativação sem a presença do catalisador é representada por C, falso é representado por A. D presença do catalisador diminui a variação da entalpia da reação representada por C. Não. Tá? Bom, então não é. Ok, Google. Certo? Veja que com catalisador ou sem catalisador Ok, Google. A exenção do que a gente não reproduzir permanecem as mesmas. Tá certo? Certo? Bom, letra E. Presença do catalisador diminui a energia de ativação de A para B. Sim, ó. A energia de ativação sem o catalisador é representada por A e com o catalisador é representado por B. Certo? Então, o catalisador diminui a energia de ativação de A para B. E mantém constante a variação da entalpia? Sim, porque não altera as variações de entalpia. Então, veja, é uma questão extremamente literal, né? Interpretação de gráfico, tá? E aí, isso é muito, muito corriqueiro nos vestibulares e no Enem. Tá bom? A interpretação de gráfico, tanto em química como em física, como em geografia, como em matemática, sempre é abordável. 8. A hidrazina é utilizada junto com alguns dos seus derivados como combustível sólido nos ônibus espaciais. Sua formação ocorre em várias etapas. Indique a opção que contém a expressão de velocidade para a reação de formação da hidrazina. Veja só. Quando a reação ocorre em várias etapas, nesse caso aqui ocorrendo em três etapas, lembre-se, a lei da velocidade ela é sempre descrita em função dos reagentes da etapa lenta. Então ele está mostrando aqui três etapas para nós. Duas rápidas e uma lenta. Tá? Então não esqueça. Lei da velocidade ela é descrita em função dos reagentes da etapa lenta. Quem são os meus reagentes da etapa lenta? Né? Ó, o NH2Cl e o NH3. Beleza? Tá? Então, vou procurar a alternativa que indica a lei da velocidade com esses reagentes que está sendo indicado. Como é que eu escrevo a lei da velocidade? V é igual a K que é a constante de velocidade multiplicado pelo pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Como os coeficientes estequiométricos aqui é um em um, os expoentes serão um em um. Está sendo indicado na alternativa A. Beleza? Concentração dos reagentes, certo? Nove. O nove é muito semelhante ao exercício dois, né? Ao exercício dois, ó. ele dá uma tabelinha para nós mostrando a variação da concentração do reagente X em função do tempo. Só que o tempo está em segundos. E aí, pede para a gente determinar a velocidade média da reação no intervalo de dois a cinco minutos. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Mesma historinha. primeiro, lembre-se que um minuto corresponde a 60 segundos. Tá? Então, dois minutos vai corresponder a 120 segundos e cinco minutos vai corresponder a 300 segundos. Tá? Então, vamos pegar aqui a nossa formulazinha da variação. Vou pegar aqui a velocidade média, desse mesmo jeitinho aqui. Contra o C. Beleza? A velocidade média é a variação da concentração. No caso aqui, não vai ser A, vai ser X, né? Pela variação do tempo. Então, vai ser, ora, a minha concentração final vai ser a concentração correspondente ao tempo final, que é, no caso, cinco minutos que corresponde a 300 segundos. Então, o valor da concentração nesse instante é 0,4. 0,4 menos. Tá? A concentração inicial que corresponde à concentração do tempo final, no caso, vai ser 0,7. e isso dividido por, vou usar o tempo não em segundos, vou usar o tempo em minutos. 5 menos 3. Tá? Portanto, a velocidade média vai ser igual a 0,4 menos 0,7 menos menos 0,3 dividido é isso mesmo? Aliás, ali é 5 menos 2, né? Dividido por 3. Bom, lembrando, tá? que eu não posso, não existe velocidade negativa para uma reação química. Tá? Não existe velocidade negativa. Então, lembre-se de, quando eu me deparo com esta situação matemática, a gente considera o módulo. Certo? Então, velocidade média vai ser igual a 0,1. Tá? mol 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 por litro, como eu usei o tempo em minutos, minutos. Ok? 10. Amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico a diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento de hidrogênio gasoso. Observaram-se os seguintes resultados. Tá? Amostra 1. Massa de magnésio dissolvida, 2 gramas. Tempo para dissolver, para dissolver, 10 minutos. Bem, aí ele deu quatro situações, né? De magnésio dissolvido e o tempo que levou-se para sofrer essa dissolução. Em qual dos casos a velocidade média da reação foi maior? Bom, vamos fazer o seguinte. Nesse caso, é pegar a massa de magnésio que sofreu dissolução pelo tempo que ela sofreu dissolução. Então, vamos chamar aqui de velocidade 1. Tá? Vou chamar aqui assim, V1, né? Vou chamar assim mesmo. V1 vai ser igual à massa 1, que no caso são 2, dividido pelo tempo. É 10. isso aqui vai ser igual a 0,2 gramas por minuto. V2, não, velocidade 2. Eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, tá? Vou tirar esse um anuzinho aí. V2 vai ser igual a 0,4. 0,4, 0,4 é a mesma coisa, tá? Dividido por 2. Isso. dividido por 2. Isso vai ser igual a também 0,2 gramas por minuto. Tá? Então, veja que no 1 para o 2, a velocidade de solução foram as mesmas. Certo? Vamos agora para V3. Igual a 0,4 dividido por 1. Isso vai ser igual a 0,1 0,4, né? 0,4 gramas por minuto. Ok? Então, até agora, a velocidade 3 é a maior. E agora, V4 vai ser igual a 0,5 dividido por 1 e isso vai ser igual a 0,5 gramas por minuto. Bem, então, em qual dos casos a velocidade média da reação foi maior? O 4, né? V4. Então, resposta velocidade 4. O item B. em qual em qual dos casos desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio? Ora, observe aqui, a quantidade, quando eu dissolvo magnésio no ácido clorírico, libera esse hidrogênio. Então, onde é que vai ter maior quantidade de gás hidrogênio liberado? Quando eu tiver maior quantidade de magnésio dissolvido. E isso está sendo indicado na amostra 1, que é que quando eu dissolvo 2 gramas é a maior quantidade. humanidade. Então, em 1. Gente, alguma dúvida? Tudo certo até aqui, gente? Entendeu, Bruce? Então, beleza, né? Beleza, beleza. Bom, então, certo? Ó, então aí, eu vou postar no grupo, tá faltando um pouquinho aqui, né? Eu não vou nem postar, tá certo? Qualquer coisa, dá mais ordem. Tá certo, meu povo? Tudo tranquilo até aqui, né? Tudo certo. Pronto. Certo? Então, a gente, na próxima aula, a gente dá continuidade. Ok? Ok?